A série Akinje teve queda em duas categorias e subiu na categoria AB. A produção mantém uma audiência mais ou menos. A série Sennichok Big Leading também teve queda em duas categorias e subiu na categoria AB. A produção mantém uma audiência equilibrada. A série Sony As subiu em duas categorias e teve queda na categoria AB. A produção mantém uma boa audiência. A série Ramo foi a única série na sexta-feira que subiu em todas as categorias e mantém uma audiência estabilizada com uma pontuação boa. A série Kimseo Da teve queda em todas as categorias, inclusive teve queda de mais de um ponto na categoria ABC1. Apesar das quedas que vem sofrendo nas últimas semanas, a produção continua com uma excelente pontuação. A série diária Emanet teve queda em todas as categorias. Apesar disso, continua com uma boa audiência para os padrões do Canal 7. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! E se inscreva no canal e deixe o seu like.